Eu tô aqui Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteira sempre beija Não vai me esquecer com um rastro na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteira sempre beija Eu continuo aqui na mesma Chorrendo na minha bochecha Bora Mateuzinho, meus empreendimentos Bora doutor César Rebouças, meu advogado moral O nome dele é Freno da Capital Cordões Eu tô aqui Pegando cada eu te amo O que você falou Juntando com os pra sempre que você gastou No saco do lixo Pra juntar lá fora e o caminhão levar Eu já gastei bem um ciclo pra se te bomar Pra tirar seu cheiro gostoso aqui de casa O colchão eu já mandei lavar Mas coração não lava Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteira sempre beija Não vai me esquecer com um rastro na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteira sempre beija Eu continuo aqui na mesma Chovendo na minha bochecha Bora doutor Heberto Soares Oh, Casa Edivision Sua visão ao seu alcance Bora Lourinho Pare de zangar, deixou Galera massa da Caçom Eu falei Caçom Bora Carlin Renato Mix Toca o esteninho aí Bora Renato Mix Bora Geovante CDs A galera passa do Ford encabeçoado Bora Rojúlio Marques Isso, Betinho, quero mais Ela reputou a parte novinha Fica à vontade Vem sentando minha maldade Hoje eu quero sacanagem reta E maracujá com o jim pra ela Xala caprichada sentada Caprichada rebalada Oh, mostra a milidade que essa raba tem Mostra o seu talento Rebola neném Oh, mostra a milidade que essa raba tem Mostra o seu talento Rebola neném Ela vem de quatro, de quatro, rebolando esse rabo Ela vem de quatro, de quatro, rebolando esse rabo Ela vem de quatro, de quatro, rebolando esse rabo Ela vem de quatro, de quatro Ai caralho! Bora meu padrão Tiago Cedês! Bora café, sedê de rua, você é o melhor! Carreta do body, cerâmica, sedã e camarão, sedã Bora, Manoel, fute divulgações! Ela reprodutou a parte novinha, vem com a vontade Vem sentando minha maldade, hoje eu quero essa cantagem Ré de maracujá, com jim pra ela, xé lá, capricha na sedã, capricha na rebolada Oh, mostra a milidade que essa rabo tem 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 Ela vem de quatro, de quatro, rebolando esse rabo Ela vem de quatro, de quatro, rebolando esse rabo Ela vem de quatro, de quatro, rebolando esse rabo Ela vem de quatro, de quatro Ai caralho! Ela vem de quatro, de quatro, rebolando esse rabo, ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse rabo, ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse rabo, ela vem de quatro, de quatro Ai, cara! Galera massa do Palhano, Marcelo de Rugações A galera massa da PB Produções Bora meu patrão Zaldi, paredão bicho rico Bora doutor Everton Soares Bora doutor César Rebouças Meu patrão brindo da capital cordões Óticas é diviso, sua visão ao seu alcance Obrigado! 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 O que é isso? O final de semana, começa em Brasil a terminar E descontrole, drink, MD, rosa, open bar Aqui não tem wi-fi, mas não sabe navegar O aquamento é diferente, ou perdeu a postura De lançar na mão, é peça na cintura Não pula não, que se mata em tubarão Carrapeta da sereia, bate junto com o gravão Não pula não, que se mata em tubarão Não pula não, que se mata em tubarão Carrapeta da sereia, bate junto com o gravão Não pula não, que se mata em tubarão Não pula não, que se mata em tubarão Olha a sentada, mano Meu parceiro Wesley Perfumes e Itapiuma Tá comendo o forró? Bora, Zé Cedês de Redesão Tamo junto, meu parceiro forte GD na mídia Let me see this Let me see this O de bote, só pra pescar piranha O anzol tem que ser forte Mas nós tem amanhã Só julho e ed short O final de semana Começa em Brasília, termina Descontrole, drink, MD, rosa, open bar Aqui não tem wi-fi, mas não sabe navegar O aquamento é diferente, ou perdeu a postura De lançar na mão, é peça na cintura Não pula não, que se mata em tubarão E a rabeta da sereia bate junto com o gravão Não pula não, que se mata em tubarão Mas sente o cheiro de longe Se tem maldade ou não Não pula não, que se mata em tubarão E a rabeta da sereia bate junto com o gravão Não pula não, que se mata em tubarão Mas sente o cheiro de longe Se tem maldade ou não Bom, 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 bom Doce de marola Vai, tá bela Doce de marola Você é da mãe? Quebra Bora, meu parceiro Rumi Petro, CR, R Alô, Germano Produções Os alunos são diferenciados Jumbo e CD Black e CD Alô, Júnior Bato Maranhão Alô, meu parceiro Volta Produções Tamo junto Na pecado do BF Essa daqui eu vou falar no seu ouvidinho Caio da Pítia Tô me sentindo carente Nunca mais se ligou Bateu saudade da gente No quarto Botando o terror Saudade da Que cada malvada Tá sentada malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta No ouvido você faz, ai, 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 ai Eu gosto quando você joga, com essa lá perigosa Gêmeo, vai gostar Se não for pra tocar na parede do Felipe Divulações Eu nem gravo, para martilhão do meu peixe De limoeiro do norte pro mundo Eu tô me sentindo carente Ou nunca mais se ligou Bateu saudade da gente No quarto, botando o terror Saudade da quica da malvada Da sentada malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando em descer Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta No ouvido você faz, ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa lá perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta No ouvido você faz, ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa lá perigosa É gemidinha é bom demais Viu? Bora, Cartinho Pareirinha cabulosa Bora, Marinha Vaqueira Beto e Josiana Tapaué Fabinho Marquinho Bora, Fátima Viu parceiro Do caminhão Black Cinez Black Cinez Black Cinez Black Cinez Alô, Ronaldo Paredão de Guatu O Paredão do Terrorista O tem carinha de inocente O tem carinha de inocente Mas não é O faz do tipo de santinha Mas não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente eu vim pra revolver Olhei pra ela, deu merda Ela jogou porque eu vim doida pra se envolver Ela falou que tá bad Me pediu chiclete Pensado, hein Ela tá com a boca no Babalu Ela tá com a boca no meu peru Ela tá com a boca no Babalu E eu aqui, imaginando Nela com a ponta do meu piro Olha o Lava Jato E o Rochelle, RB e Canindé Olha o gol, RB Toca a forró, largada ao vivo Leque CDs Chumbi CD Ou tem carinha de não segue, mas não é Ou faz do tipo de santinha, mas não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente vim pra recorrer Eu dei pra ela, deu mete Ela jogou porque é o vitor e dá pra se envolver Ela falou que tá meque Me pediu um chiclete E eu pensar nem pudei Ela tá com a boca no babalô Ela tá com a boca no meu piro Ela tá com a boca no meu piro E eu aqui imaginando, ela acabou com o meu piru Ela acabou com o babá, Lu, ela acabou com o babá E eu aqui imaginando, ela acabou com o meu piru Olha o paredão Tunissu, o paredão AR Santo Vinte carro do lixo, vinte muriçoca Paredão riquinho cabistrano, olha a paredinha rapariga Céu tá com tela, top prostituto Tunissu, o Rema do Norte Olha o forró lagado ao vivo Aí eu sumi Oh, tá pra desão, menino Fora Fabiana Monteiro Tamo junto pro forró Vem, amiga Grazi Vem, na forração Em nome de Nova GPM Em nome de Pato de Carvalho Oh, desce aí, Rominho do Paredão Alô, desce aí, Rominho do Paredão Eu digo, tá lotado, tá lotado de mulher Eu digo, tá lotado, tá lotado de mulher A peça tá lotado, tá lotado de mulher A peça tá lotada, tá feito com amarelo Eu digo, tá lotado, tá lotado Eita, porrozão, tá feito com amarelo Eita, porrozão, tome, tome, tome Tá lotado, tá lotado de mulher A peça tá lotada, tá feito com amarelo Oh, desce aí, Rominho do Paredão Alô, três, alô, Flavio Mercadoria, o doutor Eu digo, tá lotado, tá lotado Eu digo, tá lotado, tá lotado Olha o swing, olha a batida Home e porrota E tá lotado, tá lotado de mulher A peça tá lotado, tá feito com amarelo Aposto chegou, não peça, peça, assinitação Pesa no pé, no papo Só pego mulherão Douglas Cardoso Raparigueiro de senador Eita Eu digo, tá lotado, tá lotado de mulher A peça tá lotada, tá feito com amarelo Tá lotado, tá lotado de mulher A meça tá lotada, tá feito com amarelo E eu digo, tá lotado, tá lotado de mulher Tomeça na lotada, olha que tome, que tome, que tome Tomeça na lotada, tá lotado de mulher Tomeça na lotada, tá feitando Tomeça na lotada Bora aqui, Atiane Bora, Ariane Ei, da Forrazão Ei, nome de Baracante e o Sapa Bora, o parceiro Alexandre Baracena Ei, nome de Silvio Viti Bora, Graça Eita, porração